Não quero pandemônio, nem pandemia, não quero mais essa agonia, não quero errar de novo. Eu quero é paz pra sonhar meu povo, eu quero um valor verdadeiro, eu quero um amor bem brasileiro, não quero errar de novo, eu quero é paz pra trabalhar meu povo. Não quero o cruel, nem o duvidoso, presente sem futuro, nem passado já sem gosto, não quero o que só sabe enrolar, nem quero o que não sabe trabalhar. Não quero ficar aqui parado, também não quero voltar pro passado. Por tudo, tudo, tudo que admiro, prefiro Ciro, prefiro Ciro, pelo Brasil que eu quero e admiro, prefiro Ciro, prefiro Ciro. Ciro!